Monte Santa Helena, aumento da atividade e o espectro de uma erupção. O sistema de alerta do vulcão Monte Santa Helena acabou de detectar um aumento significativo na atividade, deixando todos em alerta. Essa onda de inquietação leva muitos a questionarem a estabilidade do vulcão e a possibilidade de uma grande erupção em um futuro próximo. O que está por trás desse aumento dramático e estamos à beira de outro evento catastrófico? Vamos explorar os detalhes e desvendar as ameaças ocultas que podem estar se escondendo sob o Monte Santa Helena. O alerta recente surge após um aumento repentino e significativo na atividade sísmica na região. Desde o início de junho, o Monte Santa Helena tem experimentado um aumento acentuado no número de terremotos, causando grande preocupação entre cientistas e autoridades. A frequência e intensidade desses tremores aumentaram os temores sobre a possibilidade de uma grande erupção vulcânica. A onda de atividade sísmica começou no início de junho com uma série de pequenos terremotos registrados ao redor do vulcão. Inicialmente, esses tremores não foram considerados incomuns, já que o Monte Santa Helena é conhecido por sua frequente atividade sísmica. No entanto, à medida que os dias se passaram, o número e a intensidade dos terremotos aumentaram drasticamente. Em meados de junho, a área estava experimentando dezenas de tremores por semana, alguns fortes o suficiente para serem sentidos pelos moradores. O vulcão normalmente experimenta cerca de 11 pequenos terremotos por semana, mas recentemente esse número disparou para cerca de 35 por semana. O Serviço Geológico dos Estados Unidos, o SGS, tem monitorado de perto esse aumento nos terremotos. De acordo com suas descobertas, esses tremores estão sendo causados pelo movimento de magma sob o vulcão. O movimento de magma é um indicador-chave da atividade vulcânica, e sua presença sob o Monte Santa Helena sugere que o vulcão está passando por um período significativo de inquietação. Estudos sugerem que o magma está se movendo para a câmara magmática rasa do vulcão, localizada a cerca de 3,5 a 7 quilômetros abaixo da superfície. Esse movimento é provavelmente a causa do aumento da taxa de terremotos. Episódios de inquietação semelhante ocorreram no Monte Santa Helena aproximadamente a cada 5,5 anos. Esses episódios de aumento da atividade sísmica não são incomuns para o Monte Santa Helena. Mas o que estamos vendo agora é a atividade mais significativa nos últimos 10 meses. Ainda assim, isso não significa necessariamente que uma erupção seja iminente. É importante continuar monitorando a situação devido à imprevisibilidade dos vulcões. Para entender a situação atual, é crucial analisar a dinâmica da câmara magmática sob o vulcão. A câmara magmática é onde o magma se acumula ao longo do tempo. O magma, proveniente das profundezas da Terra, se move para essa câmara, fazendo com que ela se encha. Esse processo é conhecido como recarga de magma. O aumento atual na atividade sísmica é um resultado direto do movimento de magma para essa câmara. Quando o magma se move, ele fragmenta as rochas ao redor, causando terremotos. Esse movimento é uma indicação clara de que o vulcão está passando por um período de inquietação. Apesar disso, os cientistas dizem que o magma ainda está muito profundo para representar uma ameaça imediata. A câmara magmática está sendo recarregada, mas o magma está atualmente a uma profundidade em que é improvável que alcance a superfície em breve. Episódios de inquietação semelhante ocorreram no Monte Santa Helena. Esses episódios envolveram aumento da atividade sísmica e movimento de magma, mas nem sempre resultaram em erupções. Certamente, o Monte Santa Helena tem um histórico de inquietação episódica. Por exemplo, entre 2004 e 2008, o vulcão experimentou uma série de erupções. Essas erupções foram precedidas por aumento da atividade sísmica e deformação do solo. Semelhante ao que estamos vendo agora, no entanto, nem todo episódio de inquietação leva a uma erupção. Em muitos casos, o magma se move para a câmara, causa alguns terremotos e depois se estabiliza sem atingir a superfície. Então, como a situação atual se compara aos eventos do passado? O Monte Santa Helena, localizado em Washington, é conhecido por sua erupção catastrófica de 1980. Essa erupção é um dos eventos vulcânicos mais significativos da história dos Estados Unidos e fornece um contexto crucial para entender a atividade sísmica atual. Em 18 de maio de 1980, o Monte Santa Helena entrou em erupção violentamente após dois meses de aumento da atividade sísmica e liberação de vapor. O gatilho inicial foi um terremoto de magnitude 5,1 sob o vulcão, que causou um enorme deslizamento de terra. Esse deslizamento de terra, o maior já registrado, removeu o flanco norte da montanha e liberou a pressão dentro da câmara magmática. A repentina queda na pressão levou a uma explosão lateral, enviando uma pluma de cinzas e gases a 24 quilômetros de altitude. O impacto da erupção foi devastador. A explosão lateral devastou 370 quilômetros quadrados de floresta, matou 57 pessoas e causou mais de um bilhão de dólares em danos. As cinzas da erupção se espalharam por 11 estados, interrompendo o tráfego aéreo e afetando milhares de vidas. A erupção também criou uma nova cratera em forma de ferradura no vulcão e alterou significativamente a paisagem. Após a erupção de 1980, o Monte Santa Helena entrou em um período de atividade intermitente. Olhando para trás, o Monte Santa Helena tem um longo histórico de atividade vulcânica. Nos últimos mil anos, ele tem sido o vulcão mais ativo dos 48 estados dos Estados Unidos. O vulcão entrou em erupção várias vezes, com eventos significativos ocorrendo no final dos anos 1400. Início dos anos 1800 e, claro, em 1980. O final dos anos 1400 viu uma série de erupções explosivas que depositaram espessas camadas de cinzas em uma ampla área. Essas erupções foram seguidas por um período de relativa calma até o início dos anos 1800, quando o vulcão voltou a ficar ativo. As erupções do início dos anos 1800 foram semelhantes à erupção de 1980, envolvendo fluxos piroclásticos significativos. Mas por que isso é importante? Um dos padrões-chave observados na atividade do Monte Santa Helena é a ocorrência de períodos eruptivos separados por intervalos de dormência. Esses períodos de atividade geralmente duram várias décadas há séculos, durante os quais o vulcão pode experimentar múltiplas erupções. O período atual de atividade, que começou por volta de 1980, provavelmente faz parte de um ciclo de longo prazo que tem ocorrido há milênios. A atividade sísmica atual deve ser vista dentro desse contexto histórico. Portanto, entender os padrões de longo prazo do Monte Santa Helena ajuda os cientistas a interpretar melhor os dados atuais e avaliar os riscos potenciais. A erupção catastrófica do Monte Santa Helena, em 1980, se tornou um estudo de caso notável sobre recuperação ecológica e resiliência. O impacto imediato da erupção foi devastador, mas a recuperação da paisagem foi surpreendentemente rápida e robusta, oferecendo insights valiosos sobre os processos ecológicos. Imediatamente após a erupção, a área ao redor do Monte Santa Helena parecia uma paisagem lunar, com vastas extensões de cinzas cinza e árvores derrubadas. A vida parecia destruída. No entanto, em apenas alguns anos, sinais de recuperação começaram a aparecer. Plantas começaram a colonizar a paisagem desolada e as espécies animais retornaram, marcando o início de um ressurgimento ecológico. Um dos exemplos mais notáveis de recuperação são as lupinas, que estavam entre as primeiras a se estabelecer no terreno coberto de cinzas. Essas plantas desempenharam um papel crucial na estabilização do solo e na criação de condições propícias ao crescimento de outras espécies. Com o tempo, uma variedade diversificada de flora se reestabeleceu, transformando a paisagem outrora desolada em um ecossistema vibrante. Então, pequenos mamíferos, insetos e pássaros começaram a repovoar a área, seguidos por animais maiores, como alces. Essa recuperação forneceu aos cientistas uma oportunidade única para estudar a resiliência dos ecossistemas diante de distúrbios catastróficos. A pesquisa contínua no Monte Santa Helena continua a revelar insights fascinantes sobre a dinâmica da recuperação ecológica. Um dos pontos focais dessa pesquisa é o Lago Spirit, que foi drasticamente alterado pela erupção. O deslizamento de terra que acompanhou a erupção encheu o lago com detritos, elevando seu leito e mudando drasticamente seu ecossistema. Os pesquisadores têm se interessado particularmente pela rápida velocidade com que a vida retornou ao Lago Spirit. Em poucos anos após a erupção, bactérias e micro-organismos começaram a colonizar o lago, seguidos por plâncton, insetos e, eventualmente, peixes. O ecossistema do lago se recuperou de maneiras inesperadas, com certas espécies prosperando nas novas condições. Um mistério envolve a população de trutas arco-íris no Lago Spirit. Esses peixes cresceram de forma surpreendentemente grande, três vezes mais rápido do que seus pares em outros lagos. No entanto, eles também morrem jovens, com a maioria não vivendo além de cinco anos. Essa anomalia continua a intrigar os cientistas, que estão investigando as causas subjacentes. Embora a atividade atual no Monte Santa Helena não indique uma erupção iminente, ela destaca a natureza dinâmica do vulcão e a importância do monitoramento e da pesquisa contínuos. O Serviço Geológico dos Estados Unidos implementou uma variedade de técnicas de monitoramento para manter um olho atento no Monte Santa Helena. Essas técnicas incluem sensores sísmicos, medições de deformação do solo e análise de emissões gasosas. Os dados coletados desses métodos fornecem uma imagem abrangente do que está acontecendo abaixo da superfície. Um dos sinais mais reveladores de inquietação vulcânica é a deformação do solo. Quando o magma se move para a câmara magmática de um vulcão, ele pode fazer com que o solo acima inche. No entanto, de acordo com os cientistas, não houve deformação significativa do solo observada no Monte Santa Helena. Além disso, os cientistas também monitoram as emissões gasosas do vulcão. Mudanças nos níveis de gases, como o dióxido de carbono e dióxido de enxofre, podem indicar que o magma está se aproximando da superfície. Até o momento, não houve mudanças significativas nas emissões gasosas no Monte Santa Helena. Embora o aumento da atividade sísmica seja certamente notável, os especialistas concordam que ele não representa uma ameaça significativa atualmente. A situação no Monte Santa Helena destaca a importância do monitoramento e da pesquisa contínuos. Ao manter um olho atento na atividade do vulcão, os cientistas podem entender melhor os processos em ação e fornecer alertas oportunos se a situação mudar. Obrigado por assistir e por seu apoio. Deixem um gostei neste vídeo e se inscrevam no canal para acompanhar nossas atualizações sobre os eventos na Itália e na Islândia. Até breve e fiquem ligados.